Oi gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel. A receitinha de hoje é de um bolo de banana simples, mas que fica fofinho e não vai farinha de trigo. Então você não pode perder essa receita. Vamos começar? A primeira parte do nosso bolo a gente começa fazendo no liquidificador. Então eu coloco os ovos, 80 ml de óleo ou 1 terço de xícara, 3 bananas médias amassadas ou picadas, uma colher de chá de essência de baunilha, é opcional tá pessoal, mas dá um saborzinho bem legal, meia xícara de açúcar. Essa receita ela vai pôr com açúcar, mas fica muito gostosa. Então o segredo é você escolher uma banana que esteja mais madura. Aí você vai bater isso aqui por uns dois minutos. Vamos acrescentar a canela em pó, bater por mais uns 30 segundos e daí a gente já vai começar a segunda parte da receita que eu vou fazer numa tigela. A gente vai colocar o líquido aqui, né, e vamos acrescentar os secos, que é uma xícara de farinha de aveia, que você pode fazer sem glúten se você tem intolerância, né. É só bater os flocos de aveia até virar farinha no liquidificador. Aí você acrescenta o amido de milho, uma pitadinha de sal. Vamos dar uma misturadinha aqui com o fuê ou uma espátula até misturar todos os ingredientes. E aí eu gosto de colocar uma banana picada, que também é opcional, gente, mas dá um tchan no bolo. E por último, o fermento em pó, que é uma colher de sopa. Aí vamos colocar numa forma que esteja untada e enfarinhada e vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui no meu forno foram 35 minutos e o bolo cresceu bastante e agora vamos tirar uma fatia aqui para vocês verem o resultado dessa receita. E olha o tanto que fica bonito esse bolo, gente. Ele fica os pedacinhos de banana aparecendo e fora que é uma delícia. Olha isso, gente. E como fica fofinho e sem farinha de trigo. Vamos cortar um pedaço aqui. Tá vendo, gente? Ele fica bem estruturado, fica fofinho e é uma receita muito simples, vocês viram, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!